E aí galera, beleza? Ô, não pode falar galera. Como eu falei certo pra vocês, eu só lembro de não pode falar galera, olha o que eu falo galera. Mas tudo bem, ok? Tem um negócio aqui, hein? O que que tá acontecendo aqui? Não tem nada aí não. Gente, eu estou aqui pra desejar pra vocês um feliz natal, tá? O natal tá aí. Que dia que é o natal? O natal é depois da manhã. O dia que eu tô gravando aqui, que depois vai ter o natal, mas eu vou pôr antes do natal pra desejar pra vocês um feliz natal. E pedir pra vocês, agradecer, claro, vocês terem vindo nos vídeos, comentado. Mesmo que seja só pra ajudar eu, que tem gente que fala assim, ó, o canal, vamos lá coisar. Porque senão o Gori vai ficar triste, ele já é meio coisadinho e vai ficar mais coisado aí. Eu e o Coisinha estamos aqui implorando pra que você veja os nossos vídeos, os vídeos, os nossos vídeos. Não precisa endoidar desse jeito também. Só eu fui pedir, hein, cara. Não precisa, aí que eles se sentem todos assim. Ah, eu preciso de vídeo, eu preciso. Que vocês vejam nossos vídeos. Vejam nossos vídeos. Por favor. Ah, tá sério. Ah, ah. Bom, tudo bem, vai. O showzinho do... Foi legal, foi legal. Continua assim que quem sabe ele vai dar certo. Pedi pra vocês que continuem com a gente em 2019, mas eu quero pedir uma coisa. Estamos no natal, uma época em que a gente fica... Muitos fazem de conta que são bonzinhos, assim como fazem no Halloween. Faz de conta que é mal e no natal faz de conta que é bonzinho. A única coisa... Eu quero pedir uma coisa pra você nesse vídeo. Se você brigou com alguém no ano de 2018, se você não conversa com alguém há muito tempo, muito antes de 2018, e se você não refletiu durante 2018 o que você faria em relação a essa pessoa ou as várias pessoas das quais eu acho que você deve estar coisado aí, que não tá dando certo a conversa, maior o seguinte. Coloca essa pessoa nas suas orações, tá? Se você não consegue... Se você conseguir perdoar essa pessoa, primeiro você perdoa essa pessoa internamente, depois você peça perdão pra essa pessoa e deseja pra ela um feliz natal. Se você não consegue fazer nada disso, durante 2019 você vai rezar por essa pessoa e também por todas as outras pessoas que possivelmente não gostam de você ou que você tem algum entreveiro de chegar ao ponto de não conversar com a pessoa e de falar mal da pessoa, tá? Para que, quem sabe, no ano de 2019, quando chegarmos o Natal ou bem antes disso, você consiga abraçar essa pessoa, perdoá-la e voltar ao seu... as conversas, os negócios de antigamente e tudo, coisa, ok? Tá beleza? Vamos combinar isso então? Então, eu não tenho ninguém que coisa que eu sou coisado assim, mas se tiver também eu vou procurar e vou coisar, mas acho que eu não tenho não, mas nós vamos procurar por... fazer um negócio. No dia 20 de dezembro de 2019, vocês viram o porquinho da live? Quem não viu a live ainda? Vai lá ver a live. Não precisa ver tudo, vai procurando até chegar no porquinho. Na hora que eu dou o porquinho, aquele porquinho nós vamos quebrá-lo em 20 de dezembro de 2019, que foi 20 de dezembro de 2018 que eu fiz a live, que eu mostrei o porquinho pra vocês e nós vamos quebrar pra saber quanto tem no porquinho. O porquinho já é gordinho. Nós não vamos pegar um porquinho mais magrinho pra ele encher de dinheiro. Eu já peguei um porquinho gordo, então vamos ver o que vai acontecer com o porquinho. Mas enfim, Feliz Natal, felicidades, Deus abençoe a família de cada um de vocês, alegria. Se você é uma pessoa que sofre de depressão, tem algum outro problema, que você seja um pouco mais feliz. Se você for um pouquinho mais feliz, a sua depressão vai diminuir. Cada ponto de felicidade que você aumentar, a sua depressão vai diminuir mais. Continue com o seu tratamento, continue com tudo, mas seja mais feliz em 2019. Independentemente das crises, independentemente dos negócios de emprego, dessas coisas, se você não tiver felicidade, as outras coisas não vai vir com você. Vai falar assim, ah, ele não é feliz, eu não posso ir lá, porque senão ele vai coisar. Aí fala, ui, ele é feliz, vamos lá, emprego. O amor vai falar assim, vamos lá, emprego, ele é feliz. Aí eles trocam ideia com você e vai conviver com você e você vai ficar sossegado, não é? Então, que nem nós, né? Ficou coisado. Nós andamos de Uber esses dias, vocês veem o vídeo aí. Eu vou pôr aqui meu card. Eu sempre lembro, deixa eu ver onde é o card. Eu tô aqui. Vamos supor que eu tô diferente, o card é aqui, ó. O card é aqui. É aqui? Ah, eu não sei, vai. Em qualquer lugar que apareça o card, vocês cliquem pra ver a minha primeira viagem de Uber com a Marion, tá? A Marion, a minha mãe tentou falar, a Marion não conseguiu. A minha mulher passou aí nesse vídeo e também a Miss Bolinha, ok? Meu moleque não foi porque não ia caber todo mundo no Uber. É, tinha que contratar um avião, um Boeing, pra eu levar todo mundo que queria ir de Uber pra cidade, ok? Então, é isso daí, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigado a todos que comentam meus vídeos e deixam palavras carinhosas. Eu sempre vou visitar o canal de vocês, até porque o que vocês escrevem pra mim, eu quero ir lá e ver seu vídeo e escrever pra você também. Eu não simplesmente só deixo o vídeo coisando, eu vejo o vídeo, dou o like no final e também deixo o comentário legal pra você. Às vezes perguntam, vocês não respondem, né? Eu respondo, mas demora, mas eu respondo tudo. Mas vocês não respondem, mas ok, eu fiz a minha parte, ok? Então vamos ficar juntos em 2019 e 2018. Feliz Natal pra vocês. Espero que vocês tenham visto o vídeo do Tubeira. Vai passar aí no card também, tá? Vou deixar aí no card pra vocês. Na tela final também, o vídeo do Tubeira e a live do Porquinho. Beleza? Feliz Natal pra vocês. Doutor Gori, Doutor Gori se despede de 2018 com esse vídeo. É só esse? Não, acho que vai ter, não sei, hein? Eu não sei se vai ser só esse, ou se vai ter mais, mas enfim. Estaremos juntos com a graça de Deus no ano de 2019. Feliz Natal a todos, comam um pouco, bebam bastante água, refrigerante faz mal, hein? Mas eu quero ver vocês todos em 2019, ninguém no belenéu. Quero ver todos aqui, vendo nossos vídeos, um vendo o vídeo do outro e nós volta em 2000 e não sei quanto. Tchau! Tchau!